Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem, ó, tá aqui o marido, eu tô por aqui e Zoe vai aqui no meu copo, né Zoe? Zoe vai aqui também com a gente aqui no carro, tamo indo pro sítio agora, acabamos de sair da padaria, agora são mais ou menos umas nove e meia, né amor? Acho que sim. Mais ou menos umas nove e meia da manhã a gente vai sair da padaria, agora tá indo pra o sítio, tamo caindo na folha, que nem diz o ditado popular por aqui, quando é assim, vou cair na folha, quer dizer, vou passear, vou andar, vou caminhar e por aí vai. E agora pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho da paisagem aqui pertinho de Serra Talhada, né, que tá bem seco, e depois vou mostrar um pouquinho da paisagem lá mais pra frente, perto do nosso sítio. Então daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Ó pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui da nossa região, como está o tempo seco por aqui, ó. Aqui fica bem pertinho de Serra Talhada, né, a gente tá saindo agora de Serra Talhada, ainda tá dando pra avistar as serras aqui de Serra Talhada, né? Então vê como que tá, aquela serra verde que eu mostravava pra vocês, ó, tá assim. Mais pra frente, que é a região mais próxima de Triunfo, eu vou mostrar pra vocês como que tá. Aí pessoal, a partir daqui, ó, aqui já é Jatiuca, é um vilarejozinho, a partir de Jatiuca o clima já é outro. Já tem uma friezinha, apesar disso também já tá seco por aqui também, mas a gente ainda consegue ver verde. Tá vendo? Jatiuca, é um vilão. Jatiuca, é um vilão. Jatiuca, é um vilão. Jatiuca, é um vilão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O gado está pastando. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ali pessoal. O gado pastando na baixa. Eu dei um zoom aqui para vocês verem. Como que está a serra lá. Está vendo? Tem verde na serra. Está vendo? A paisagem aqui é assim. Deixa eu mostrar ali para vocês. Olha o gado está pastando ali. Tem verde. Essas bananeiras ali. Elas estão assim. Um pouco a palha dela está seca. Mas foi de muito vento. Que queimou a palha. Não foi da seca. E está aqui. Está tudo assim. Você consegue ver verde ainda. Bastante verde. Daí pessoal. Olha só. Já misturei aqui. A calabresa frita. Já misturei. A carne de porco frita. Então agora eu vou mexer aqui. Vou colocar mais um pouco de água. Vou colocar mais cheiro. Vou colocar o cheiro verde. Depois eu mostro para vocês como que ficou. Então pessoal. O marido hoje vai fazer aqui a tabinha. Que a gente foi tirar semana passada. Aí eu já vou mostrar para vocês como que vai ficar. Não. Porque essa madeira é dura. Madeira de jaqueira é dura. Não é louco? Sim. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pra quem ainda não viu, né? Foi de um tronco de uma mangueira. E a gente fez questão de botar o tronco assim, ó. Completamente original, ó. Vou deixar por esse lado aqui a vocês. Esse banco é de jaqueira e esse outro ali é de mangueira. Aí ele fez esse banco aqui de pé de manga e esse outro aqui de jaqueira. E aí pra combinar um pouquinho com as coisas rústicas, né? Então a gente fez hoje esse suportezinho pra planta. A gente fez mesmo artesanal aqui. E a tábua também é de jaqueira. Tá. A dúvida era qual planta que eu iria colocar aqui, né? Daí eu tomei a decisão de colocar essa hoje. Mas depois eu vou comprar uma planta que seja bem florida, que seja bem bonita pra mim tá colocando ela aqui. Eu vou comprar uma planta que seja bem florida, né? Mas depois eu vou comprar uma planta que seja bem florida, né? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu peguei aqui, ó, canela em pó, um pacotinho de canela em pó. E eu fui juntando lá na padaria a borra do café. E coloquei também um pouquinho de esterco de gado. Daí eu vou misturar tudo. E ainda vou misturar aqui essas casquinhas de ovo aqui, ó. Que eu tentei aqui quebrar elas, ó. Deixar elas bem pequenininhas. Tá vendo, ó? E aí, pessoal, eu vou dar mais uma amassadinha nelas aqui. E vou misturar tudo aqui. E vou colocar nas minhas plantas. Um pouquinho pra cada uma. Então, essa plantinha que tá aqui embaixo do meu pé de manga aqui no terreiro. Ela vai ser a primeira que vai receber a porçãozinha. Ó como que tá isso aqui. Ó, pessoal, aqui é uma rosa do deserto que eu ganhei da minha amiga Regina. E olha como que tá isso. Que coisinha mais fofa, ó. Tá brotando aqui as florzinhas. Olha. Colocar a minha misturinha abençoada. Aqui tem canela. Casca de ovos. Tem borra de café. E nesse café em pó. Então, vou colocar e daqui a pouco vou regar. E olha que beleza. E aí, pessoal, eu tava ali colocando nas plantinhas. Acabei de lembrar que eu tava esquecendo aqui, ó. Cinza de fogão de lenha. Ó. Eita, menina. Vai ficar um adubo rico, viu? As minhas plantinhas. Pegou, foi? Nossa, menina. Olha. 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 Vou botar bastante nessa, porque essa planta, pessoal, essa planta é muito fofa, muito linda. Olha. Música Música